Se a hora foi, foi-se a hora Dispensar não é começar Se saciou e se embora Quando o mundo não se alcança Posso ser, posso ser assim da cabeça Quando o mundo não se alcança O nosso ser, posso ser assim Da minha cultura Se lembrar não é celebrar Por aí a dor, o mundo afora Esquecer não é perdoar Se consagrou e se lembra agora É a mudança alcança Nosso ser, posso ser assim da cabeça Quando o mundo não se alcança O nosso ser, posso ser assim Tem mudida fora, tem mudida eu colar Tem mudida fora, tem mudida eu colar O que há é o que é e o que será O que há é e o que é e o que será Não é ser, não é ser Reciclar a palavra, o teado e o corão Reinventar tantas outras notas musicais Escrever um pretexto, um prepasso e um refrão Se lembrar de celebrar, muito mais A porta aberta, o corpo, o acaso, o caos, o caos Se lembrar de celebrar, muito mais Se lembrar de celebrar muito mais Se lembrar de celebrar muito mais Se lembrar de celebrar muito mais Se não há de celebrar muito mais, se não há de celebrar muito mais, a força aberta do amor e as minhas mãos, a paz, a ciência, a essência, a voz de amor amarece. Amém.